Natal de carro novo é na Digaspe. Aproveite as ofertas e comece a pagar só depois do carnaval no cartão Digaspe em até 10 vezes fixas. Sandália de salto Beira Rio por R$ 69,99. Papete B10 ou sandália Hello Kitty com brinde exclusivo por R$ 64,99. Tênis Rainha vários modelos a partir de R$ 89,99. E uma linha completa de roupas e acessórios para toda a família. Participe da promoção Natal de carro novo Digaspe e concorra a um carro zero quilômetro nas compras acima de R$ 100. Aumente suas chances de ganhar com o cartão Digaspe em até 10 vezes fixas. Digaspe. Você dos pés à cabeça.